Olá gente, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo. E agora eu estou aqui na praça Nações Unidas. E aqui está sendo feito esse jardim. Tudo mostra que vai ficar bonito. Eu estou aqui fazendo esse registro, para depois a gente mostrar o antes e o depois. Então está aqui o vídeo. Se você gostou, dá um joinha. Se inscreva no canal. Se ainda não é inscrito, falou. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.